Parece uma cidade cheia de oportunidades. Eu sou o grande Maurício. Esse gato fala! Muitos animais falam. Deve ter alguma pista para avançar a história por aqui. Não tem isso de história. As coisas só acontecem. Vocês têm que lutar! Relaxa, os gatos sempre caem de pé! Mauricinho! O grande Mauricinho!